O que acontece? O que acontece? Você, na hora que você vai medir o tempo, quero saber que horas são. Agora são 19 horas e 27 minutos. Tem alguma dúvida sobre isso? Está faltando alguma informação aí? Não, não está faltando nada. Não está faltando nada. Temperatura ambiente ali lá fora, no momento está 23 graus Celsius. Está faltando alguma informação para nós? Nada. Correto. Tudo certo. Agora, se eu falar para você que eu peguei essa caneta e apliquei uma força nela de 10 newtons, você sabe para onde essa caneta foi? Sabe se ela subiu? Se ela desceu? Se ela foi para frente? Se ela foi para trás? Você não sabe. Está faltando informação para você. e é por isso que você estuda um negócio chamado vetor. Vetores. Porque o vetor, na verdade, é um condutor. O vetor, na verdade, é um transmissor. Ele é um transportador. O vetor, ele transporta, ele conduz, ele leva com ele três informações. Ele leva com ele direção, ele leva com ele sentido, ele leva com ele um negócio chamado modo, que lá em Portugal, o nosso querido Carlos Cerqueira falou aí, que se chama norma. Pode ser módulo, pode ser norma, pode ser comprimento. Em 1702. Tudo isso é a mesma coisa, tá? Ele carrega três coisas com ele, direção, sentido e módulo. E por que ele carrega isso? Porque se eu chuto uma bola, se eu jogo isso aqui com uma força de 50 newtons, eu preciso saber se eu estou jogando na horizontal ou na vertical. Isso é direção. Na direção do eixo X ou na direção do eixo Y? Ou na diagonal? Isso é direção. Eu preciso saber se está indo para essa direção positivo ou negativo. Isso é sentido. Está indo para o positivo ou está indo para o negativo? Está indo para o positivo ou está indo para o negativo? E eu preciso saber a intensidade. A intensidade é um outro nome para isso. Intensidade dessa força. 50 newtons? 30 newtons? 20 newtons? Só assim você vai saber para onde eu estou jogando essa caneta. Se eu não passar isso para você, se eu não te der essas três informações, você não sabe para onde vai essa caneta. se eu chuto uma bola com a força de 10 newtons, você não tem a menor ideia para onde essa força está indo. Eu tenho que te dar mais informações. Eu tenho que dizer a direção para você, o sentido e a magnitude, a intensidade, o módulo, a norma, que é tudo a mesma coisa, dessa força. É por isso que você estuda esse assunto vetores, porque ele leva com ele, ele conduz com ele, ele carrega com ele três informações que até o momento você não sabia que existia. Certo? Você falava 10 reais, dava 10 reais, você não precisava, mais nada. 19 horas, 19 horas, 23 graus, 23 graus. Agora eu tenho uma força aplicada. Espera aí, 50 newtons, para onde vai? Eu tenho uma velocidade, essa partícula está caminhando em uma velocidade, para onde ela vai? Para cima, para baixo, para o lado, para o positivo, para o negativo? Eu estou acelerando o móvel, para onde ele vai? Você só vai saber disso com vetores.